Quase a gente perde o voo. Foi isso aqui, ó. Foi um pedaço de unha pra gente perder. Comprei. Isso aí é o nosso voo. Mais aliviado? Boa total, né? Depois que eu tô no avião, vou dar até um carinho, ficar de boa. Gente, eu corri tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. A gente perde o voo e a culpa é toda diabo. Culpa sua. Porque mulher, gente, mulher, você sabe que mulher não se atrasa. É homem que se atrasa. A culpa é toda a vida. Todinha, todinha, todinha. Eu só quero ouvir uma coisa de você. Eu sou o quê? Oi? Eu sou o quê? Tempo. Não, gente, porra, essa é só foda. Falei? Ah, você é foda. Mano, vocês não sabem o que eu fiz pra poder chegar a tempo, meu irmão. Vim há mais de duzentos. Você é louco, meu irmão. Nós chegamos a tempo, embarcando. É demais. Mano, pra vocês terem ideia, a coisa tava tão complicada que eu tava num carro ainda, na paralela, a caminho do aeroporto, e faltava cinco minutos. Eu consegui chegar em três. Chegamos. Vamos ver se nosso quarto é bom. Vamos lá. Que bosta. Que bosta seu. Cadê a luz? Que top nosso quarto. Eu já sei, querido. Já vim em vários hotéis. Eita, né? Ih, faltou. Ih, meu Deus. O quarto é esse. A luz dela não quis ligar, mas já vim consertar. Aí, um tour básico. Aqui tem um espelho. Eu sempre gosto de mostrar quartos, não sei por quê. É que tem um banheiro. E vamos ver a vista. Né? Que eu gosto muito de vistas. Virado para a Paulista. Olha só. Olha o que eu gostei de ver. A torrezinha brilhante. Hum. Muito básico. Virado o espelho. Eu sempre gosto de mostrar quartos, não sei por quê. É que tem um banheiro. E é que eu vou ver a vista. Eu gosto muito do espelho. Virado para a Paulista. Olha só. Olha o que eu gostei de ver. Eu gostei. Amor, qual é o valor dessa parada, hein? Treze reais. Treze? Tá, me dê. Você paga. Eu pago. Não, me dê. Eu pago. Vai. É mole que molha. É mole que molha. Deixa eu contar para vocês essa resenha que eu estava me lembrando agora. No avião, né? A gente lava e... Porra, você tá com o estilo do cão, mano. Não dá nem para contar as coisas. Tira esse pé do orinto daqui. Só a dica que o pé do orinto está muito pudre. Vai ficar lindo. Continuando. A gente no avião, aí passa o pessoal do avião vendendo as coisas. Esse cão aqui pegou três, quatro Doritos e uma Coca-Cola. E um Caputino. E um Caputino. Ok, tudo bem, né? Só tô vendo ele comendo com quatro Doritos, um Caputino e uma Coca-Cola. Daqui a pouco eu tô vendo ele com o meu cartão de débito, passando na maquininha. Quando eu vou ver, 60 reais, gente. A Avner gastou 60 reais com quatro Doritos, uma Coca-Cola e um... Um Caputino, que não foi... Que não... Vixe, 64. Ela pediu um batalho pra fazer o meu troco. Gente, o Caputino não era nem um Caputino top. Era um sachêzinho que jogava dentro da água. Eu sou digno e nada nisso, gente. 60 reais com quatro Doritos. Mas é um bicho... Eu falei, já bebi meu... Pagou nada, só bebi ele passando o meu cartão de débito. Acabou minha noite. Acabou meu dia. Eu vou dormir triste, gente. 64 reais, mano. Isso é uma coisa que se passa com a pessoa, né? A gente não se encontra em Salvador, mas a gente se encontra em São Paulo. Porque ele não vai na minha casa, tá, gente? Bota polêmica. E você vai na minha, é? Ah, bom. Obrigado. Eu vou sim, já fui muito e na minha ele nunca foi. Fui uma vez. Mentira. Gostou da noite? Gostou da noite. Que bom dia, fudido, véi. Cara. Vai, menino. Eu tô chique e depois... Ai, cara. Sai daí, vai. Sai. 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 Você é dramático? Bom dia. Bom dia, quando eu tô estressado. Bom dia, gente. Estevam cá pra te contar um negócio. Ele esperou você do peixe. Foi horrível. Eu só senti uma tábara, puta. Você gostou? Mentira, eu tava dormindo. Os abner vêm pro café da manhã pra comer ciquilis, mano. Ciquilis é que é ciquilis, cara? Ciquilis. Isso é o que mesmo? Cereal, cara. Cereal. Abner. É bonito, mano. E já tem uma coisa mais fina, né, bem? Um suco de laranja. Né? Um negócio assim. Ai, o meu pão. Não. Vai fazer o seu. Vai fazer o seu. Mentira, rapaz. Eu não tava se perdendo aqui pra ele poder comer. Fiquei com pena do bichão, com fome. Ai, todo mundo que se aproxima agora, meu irmão. Por isso que tá expulsando o cara. É o que, Estevam? Põe o seu amigo. Peguei pra algum de vocês, se bom. Pessoal, em qualquer quarto, gente, tipo... É fechado, meu? Não, mano. Pessoal, apaga a cara de café da manhã. Cara, eu não tenho pra comer ciquilis. Aquele sacão de dois reais. Você comece o ciquilis em casa? Eu não. Não dá pra roubar. Porque eu não gosto. E o pior, que além de comer ciquilis, vai preso porque eu vou comprar um café da manhã. Fala pra amor, você que eu tô esperando aqui. Você que eu tô esperando aqui. Me visitar. Vou fazer o meu café do dia. Eu quero ver como o Paulista vai chamar meu nome. Alessa? Eu. Alessa? Bom dia, Barbies. Olha o nosso bom dia. Olha o nosso bom dia. Cadê, cadê? Lê aqui. Vocês não botaram o meu nome? Oi, gente, vocês não botaram o meu nome? Aqui. Aqui. Ah, mas eu queria... Não compro. Você queria o arroba, era? Eu queria... Aqui, ó. Dois milhões do lado, é isso que você queria? Tá pedindo demais. Imagina, se cai. Alesson, seu bapho derrubar esse aqui, eu te mato. Se o copo não derreteu, quando você botou a boca aí, meu filho, nada mais derrete. A palhaça que ia fazer brinde. Um brinde aqui, isso aí. Um brinde aos machos. Até que eu te vi derramei esse chocolate que tinha no seu cabelo agora. É mole? A palhaça quer fazer brinde com o Starbucks. É mole? Um brinde aos machos? É mole, véi. É mole, véi. Olha pra aí, véi. Segunda tentativa, olha pra aí, véi. Se você não sabe, você não sabe. Segunda tentativa, a gente tá tentando brindar com o Starbucks, véi. Olha pra aí, véi. É mole? Vai, Esther. É mole, velho, a mulher sai pra perder a bolsa, véi. Eu perdi minha bolsa, porque você escondeu, véi. Minha bolsa, véi, sério. Não tem esse coração, tá tudo minha identidade. É sério, caralho. Tá pra aí, tá pra aí. Ai, meu Deus. Não, tá pra lá, sério. Minha bolsa. Mete a mão nas costas aí pra sua palhaça. É mole? Eu achei que eu tava com a outra bolsa. Gente, eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Eu só quero. Cadê o cuba? Minha mochila aqui atrás, olha. E eu que nem uma louca aqui, procurando cadeia, achando que eu tinha perdido. E eles vendo minha coisa aqui atrás, nem pra me avisar. É porque você é assim, lesada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.